Nesse começo eu já quero dizer pra vocês, tu aí, tu mesmo que tá com a mão no celular, no computador ou na TV, se inscreve agora aqui no canal, porque tamo muito perto de chegar em 3 milhões. O esquilo claro, claro, claro o benzinho. Quer ganhar um gift card pra poder comprar o que você quiser em qualquer game? É só deixar nos comentários desse vídeo um desafio maluco. A minha mãe disse. Então galera, na gameplay de hoje vocês vão ver eu fazendo a limpa em todos os drops da partida, resultado disso é que eu vou ter as melhores armas. Eu vou ter não, eu tive, peguei todas as melhores armas que vocês podem imaginar e a chacina aconteceu. Na verdade eu fui surpreendido com uma grande coisa que eu não contava. Assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão se divertir e é claro, já deixa o like, um like não vai te custar nada. Já chega de enrolação e bora pra gameplay. E olha só quem tá aqui na plaquinha do Free Fire, eu. Com certeza agora é a hora que a galera vem me dar soco. Eles não podem me ver na placa, eu não sei porque se essa skin é nova e eles não querem me ver tendo a skin ou se eles querem me ver na placa. Olha só a minha cara de feliz. Vou acabar com toda essa galera que tá me dando soco, hein. Tarzanzinho de tanga, tu vai ser o primeiro. Tu não tá de tanga, tu tá de calça, mas não importa. Nosso mapa do tesouro tá em pique. Então vamos pular por aqui. Porque eu quero muito pegar ele logo no começo. Porque a gente pode ter uma arma top logo no começo. Isso é muito bom, isso é muita vantagem. Posição aerodinâmica pra cair mais rápido. O sapatinho do... Caraca. Meu radar mostrou muitas pessoas aqui. Pique, a movimentação é fato. Sempre tem um pegueiro aqui nessa cidade. Já vai deixando nos comentários qual é a cidade que você mais acha que tem mais pegueiro no Free Fire. Tô vendo que tem alguém caindo aqui na minha casa. Essa casa é minha, picareta. Mochila. Nossa. Arma, 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 arma. Arma, arma, arma. Isso. Me trancou com granada de gel. Medrozinha. Vou te matar. Foi mal. Eu adoro correr atrás de pessoas que ainda não tem arma. Vai tomar. Toma. Beleza. Eu também odeio as pessoas que não tem arma e não desistem. Eu também não desistiria. Não te culpo. Não te culpo, mocinha. Ela tá com um cocôzinho de vida, hein. Tu não vai fugir, não. Não vai fugir das garras do palhaço assassino. Matheus. Foi mal, cara. Valeu pela mira 4x. Nossa, o Matheus agora deve estar muito irritado porque ele achou uma mira 4x e ele não tinha uma arma pra colocar ela. Vamos pegar esse kit médico aqui. Doze de duas balas. Peguei o troco acontecendo ali. Vamos pegar logo o nosso mapa do tesouro. Torcei pra que tenha alguma coisa boa aqui. Car 98k. Bem que podia ser uma coisinha um pouco melhor. Tipo, uma WM. Aí eu ia sair quebrando tudo. A WM é uma das minhas armas favoritas. Aqui, ó. Vai tomar. Ai, parece que ele tá adivinhando. Não posso ficar aqui dando bobeira. Uma dica muito importante pra quem quer usar snipers é você nunca atirar sem ter a certeza que o tiro vai pegar. É um tiro e o estrago é feito. A não ser que você atira no cara e ele já tem capacete nível 3 e pegue na cabeça que vai tirar 198 e ele vai ficar com 2 de HP e você vai ficar muito irritado. Capacete nível 2, beleza. Ah, eu já tenho capacete nível 2. Eu peguei no meu tesouro e eu nem tô lembrando. Olha só. Olha só. Se concentra na partida, Luan. O negócio é sair quebrando tudo. Ah, agora sim. Agora eu botei fé. Colete nível 3. Kit. Eu tô usando um lookinho muito interessante. Aquele lookinho misturado do Coringa com o Itchacoisa e com aquela mochilinha fofa do dragão. Vamos ver se o drone mostra algum indivíduo nessa redondeza. Drone, mostre a posição da galera. Não tem ninguém por aqui. Então a gente tem que ir pro pegueiro. Nada de ficar sem fazer nada. Eu odeio ficar escondido. Eu odeio não encontrar ninguém. Eu quero encontrar o pegueiro. Eu quero encontrar a galera toda. Acho que eu vi um gatinho. Tá correndo pelo bosque, ferinha. Vou te mandar pro lobby. Caio. Foi mal, mano. Tu acabou de cair. Caio. Caio, caiu. Caio, caiu. Ai, que brincadeira sem graça. Seis pessoas com a pipoca na mão. O Caio já tinha feito a chacina, hein? Ou ele matou alguém que já tinha feito a chacina. Ou ele matou alguém que matou alguém que matou alguém que fez a chacina. Vocês entenderam. Beleza. Seu loot não era dos melhores... Beleza. Um drop do nosso mano. Muito negrinha. Muito negrinha. Por favor, que tenha uma arminha que oculta muito. AWM. Caraca. Tchau. MP40. Balas de SMG. Joga fora rápido. Eu tô... Eu tô... Muito arriscado aqui. Passa daqui logo. É muito risco... A gente ficar parado num drop. Ainda mais quando ele acaba... Ó. Eu sabia. Já tinha pessoas de olho no meu drop. Esse drop é meu. Vai levar. Olha só a estratégia. Se esconde e ativa. É isso aí. Mais um que nós manda pro lobby. O drop é meu. Vamos pegar mais um carrinho monstro aqui, ó. Mais um não. Esse é o primeiro, né? Por que que eu falei mais um? Porque ele também é um drop. E é o segundo drop que nós pega. Vamos à caça dos drops. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês curtem esse carro monstro aqui. Quando ele foi lançado no jogo. Ele andava muito lesma. Parece que agora ele tá andando um pouco mais rápido. Eu não sei se essa minha teoria é verdade. Só que parece. Oh, beleza. Vamos no drop a pé pra não chamar atenção. Por favor, que tenha uma grosa ou uma P249. M249 não é pelo, um burro. Mas pelo menos era arma que eu queria. Ela cabe 100 balas no pente. Olha só a combinação de armas que eu tô. AWM e M249. Caraca, moleque. Estamos com um arsenal muito pesado. É só encontrar alguém e meter um balaço. Sai da minha frente. Um carrinho. Ah, meu irmãozinho. Vamos balear ele. O carro dele tá bem danificado. Mas vamos mirar na cabeça, hein. Tá caindo duro do carro. Ele trocou o carro. Que pilantra. Deixou o carro dele zoado ali e pegou um carro melhor. Quer tritar? É, ferinha. Quer tritar? Eu também quero. Vou deixar esse cara de lado. Porque já vi que ele só quer matar atropelando. E eu não quero morrer atropelado, tá ligado? Nós temos que matar geral. Vamos dar uma analisada aqui, ó. O gás tá se fechando. Pode... Opa! Acho que eu vi mais um gatinho. Vamos dar uns tiros de metralha nele. Pra ele não saber que eu tenho sniper. Agora sim, é a hora. Fica parado, fica. É isso aí, William. Volta pro lobby. Sniper mais silenciador. Igual ninguém me segura. Uma das coisas que tá faltando aqui pra mim é kit médico. Porque nós só tem três. Tô sentindo já o cheiro da merda. Tem dez pessoas vivas só. Ai, galera. Não sei o que eu faço. Eita, escutei passos. Acho que eu vi uma perninha. Vai ser com meu carro. Só pneu. Valeu, 0, 0, 7. Patinete. Abre as pernas e nós te quebra. Eu quero kit. Eu quero kit. Mochila nível 3. Era isso que eu precisava, ferinha. Três kits só. Mas pelo menos ele tinha mochila nível 3. Não posso reclamar. Não posso. Pra quem não sabe, quando você mata alguém esmagando a cabeça com um carro. Você não danifica o colete e nem o capacete da pessoa. E isso é muito bom porque agora a gente tem capacete nível 3. E só faltava capacete nível 3 pra nós ficar com o nosso arsenal completo. Na verdade ainda falta uma coisa. Faltava uma arma de curto alcance. Essa minha doze de duas balas eu não vou muito com a cara dela. Só que é o que há pro momento. Não vou me desfazer da minha M249. Muito menos da minha WM. Mais um drop aqui, ó. Não faz sentido a gente pegar ele porque a gente já tem tudo que precisa ter em relação a armas. O bom desse carro é porque ele passa sobre o rio. Olha só. Passou. O safe já tá consideravelmente pequeno. Só fui eu falar. O cara já começou a me metralhar. Mano, eu tô com uma ideia aqui. Vamos se desfazer do nosso carro. E entrar dentro de uma casa pra pegar uma boa posição. E acabar com o jogo da galera. Só tem mais 7 pessoas vivas. 6 pessoas vivas. Um morreu pro gás agorinha. Só mais 6. Vamos lá, galera. Essa mansão aqui tá me cheirando que tem um Zezinho Campeirino aqui. 5 pessoas vivas. Mais um eliminado pro gás. Eu fico pensando. Estilo que eu faço. Deve ter pessoas que jogam e fica só escondido no gás. Tipo, e morre pro gás. É isso que tá acontecendo. Toma, toma, toma. Não. Não. Game over o nome dele. Literalmente. Game over. Caraca. O meu grande erro foi ter acreditado que não tinha ninguém na casa. E eu não acreditei que ele ia ruxar, mano. Eu não tinha uma arma de curto alcance. Acabou que nós tava com a nossa M249 na mão. E ela é muito ruim de curto alcance. E acabou que a gente levou na graxa. Game over. Tchau, 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 tchau.